O candidato chegou na Band Amazonas na manhã desta terça-feira acompanhado dos assessores Marcelo Ramos, do PT, destacou o que tem de novo para apresentar na campanha deste ano Já que o candidato esteve pela última vez na emissora no dia 8 de agosto No primeiro debate da TV Amazonense E de lá para cá, a corrida eleitoral ganhou mais ritmo Existem algumas coisas novas no nosso programa de governo E uma delas é o chamado pezinho de meia Que vai ser o programa pé de meia para os alunos do Ensino Fundamental 1 Para garantir que a evasão escolar no município de Manaus seja zero A entrevista ao vivo foi conduzida pelo apresentador do Amazonas Urgente, Vitor Massulo Durante a conversa, Marcelo Ramos pôde apresentar projetos Sobre os mais variados assuntos que foram sorteados ao decorrer da entrevista Quais as propostas para o trânsito de Manaus? Primeiro nós precisamos pensar o trânsito não sob a ótica do carro, mas sob a ótica das pessoas Não é trânsito, é mobilidade urbana Nós precisamos cuidar de quem anda a pé, recuperando calçadas da cidade, fazendo uma grande campanha educativa Para o respeito à faixa de pedestres Acho que é muito importante o papel que a Band cumpre nesse momento da vida da cidade A eleição é um renovar de esperanças, é um renovar de sonhos E quando a Band dedica parte significativa da sua promoção, da sua programação Para ouvir os candidatos, para refletir sobre a cidade Ela contribui para que a decisão da população seja uma decisão mais consciente Obrigada 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 Obrigada